Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil pra mais um vídeo no canal Como que tá frio hein pessoal, hoje a gente vai aí trazer dia de sorte com curso 475 E já deixar as dicas pro 476 Fica aí no vídeo que tem super linhas Dia de sorte nesse vídeo ainda hein, vou mostrar aqui as linhas de hoje Se fizeram 6 acertos ou não fizeram, fica ligado nesse vídeo E pra você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal, não perde tempo Não perde tempo de estar aqui numa das maiores comunidades da internet Com certeza, pelo menos a mais positiva é aqui hein pessoal A mais positiva tenho certeza, então vem fazer parte da família Loto Mais Fácil Se inscreva, compartilha o vídeo, deixa seu like, comente E se você já é inscrito, vamos lá pro nosso vídeo Primeira coisa que a gente vai mostrar é super linhas dia de sorte hein Tô prometendo aí que sábado vai ter um vídeo só com ela pra download Então tá chegando, então por isso é importante você que não é inscrito se inscrever Pra não perder esse vídeo que vai ser lançado aí no sábado E sábado também vai ter o código da sorte hein Com Adriano vai fazer o lançamento do código da sorte Então não esquece, sábado tem live pro código da sorte Tá certo pessoal, vamos lá Deixa eu colocar na tela O super linhas Essa é a planilha que vai estar lá pessoal E aqui eu acho que eu já conferi ó Exatamente como está no último vídeo pessoal Não esquece que é exatamente a mesma coisa hein Não mudei nenhuma dezena né Sendo que você pode vir aqui e mudar a ordem das dezenas Quando tiver pronto pra você fazer o download ó Opa Aqui deixa eu colocar 29 Vai poder fazer ó Eu vou apagar aqui E você vai poder ordenar da maneira que quiser As 31 dezenas tá É assim que funciona as super linhas Mudando a ordem das dezenas Pode sim interferir no resultado né Eu deixei nessa ordem aqui Tá uma ordem muito boa Que tem pegado aí Bons acertos em quase todos os sorteios Hoje novamente duas linhas fizeram sete acertos Tiveram sete pontos aqui A linha cinco E a linha sete Exatamente isso Então tivemos duas linhas com sete acertos Mais quatro linhas com seis acertos E quatro linhas com cinco acertos hein Então aí ainda tem a possibilidade de seis acertos nas linhas Que é muito bom A gente usou uma linha aqui Agora eu tenho que anotar pessoal Eu esqueço que a gente usa uma linha dessas aqui Pra tá jogando Deixa eu me lembrar Eu acho que hoje a gente pegou ó Grave essa linha aqui hein Eu peguei a linha seis Linha seis Pra usar nas dicas hoje hein Então já adiantando praticamente quase todo vídeo Linha seis é o que a gente usou de dica hein Pra Tá usando no próximo sorteio Então bacana Gostou? É assim que funciona Em breve vai estar disponível Vamos lá pra nossa análise Tá aqui Quatrocentos e setenta e cinco Já adiantei aí o resultado As dezenas sorteadas foram Dez Quatorze Quinze Dezoito Vinte e três Vinte e sete Vinte e nove Tivemos a dezena repetida Quatorze Aqui a gente tem as nossas dezenas ausentes Todas que estão em vermelho E Coluna um Coluna dois Coluna seis Vazias Tivemos três colunas vazias Isso quer dizer o que? Uma dezena em cada coluna Então Muito bacana isso E em breve Tô fazendo estudo Já tenho alguns dados Algumas estatísticas De como Qual é a quantidade De colunas que Você pode colocar pra falha Tipo Exemplo Colocar três colunas pra falha Não é tão bom Agora eu tenho percebido isso Acontece poucas vezes Tem a sua frequência Mas colocar mais dezenas Mais colunas Na verdade pra falha Pode aumentar muito Suas chances Tá? E Seguimos aqui Pros indicadores Pessoal Três pares Quatro limpos Dois primos Zero fibonacci Nesse sorteio Não apareceu nenhum fibonacci E frequência de dezenas Olha só Dezena quatro Dezoito Sorteios sem aparecer Olha quem apareceu Dezena dezoito Finalmente Agora temos dezena quatro Trinta e trinta e um A dez Concursos sem aparecer E dezena vinte e um Também uma ótima dezena Que não aparece Oito concursos Né? Tem outras dezenas Como a treze Então tem uma boa faixa Dezenas Que estão Muito tempo Presas Tá pessoal De repetidas Olha só Dezena quatorze Aqui Boa oportunidade De falha É o que eu sempre falo Aqui Pode vir pela terceira Vez Pode pessoal Né? Não tem É Como prever Exatamente Ó Essa Dezena vai falhar Não tem como falar Isso né? Mas tem As estatísticas As probabilidades E a gente Tá aqui Pra Falar disso E ter um norte Aí pra vocês Então ó Dezena nove Era uma boa Dezena de falha Com certeza Falhou E Dezena quatorze Também uma ótima Dezena de falha E Vamos aqui Pro padrão de linha Um três três zero Vinte e cinco vezes Na dia de sorte Um padrão Intermediário Né? E Nessa parte Foi isso Pessoal Aqui a gente termina A parte De análise Do concurso Tem mais algumas coisas Com estatísticas A gente vai passar Para as estatísticas Vamos falar um pouco Delas Então vamos lá Três pares Está aqui Uma repetida Está aqui Ó Faixa verde E dois primos Faixa verde Também Zero fibonacci Está em faixa Amarela Tá? Então Um concurso Com faixas verdes Faixas amarelas O que a gente Presta bem atenção É As faixas Tá? Eu vou tentar Melhorar aqui A planilha Pessoal Que é Colocar uma tabela Aqui Para vocês Acompanharem O atraso O atraso É De pares Ímpares Repetidas Né? Se veio duas vezes Duas vezes seguidas No sorteio Duas repetidas Pode estar Mudando algumas estratégias Precisamos Né? De um pouco de tempo Para estar Fazendo essas alterações Tá? Vamos lá Dezenas por posição Não veio o início Que a gente esperava Foi começar Lá no início Dez E também O final Passou perto Né? Final trinta E trinta e um Acabou vindo Final Vinte e nove Vamos manter Os nossos alertas Pessoal E vamos seguir Aqui para Colunas Vamos falar De colunas Coluna nove Não falhou Finalmente Não falhou Finalmente não Ainda não falhou Hein? Coluna oito Também não falhou E coluna dois Acabou falhando Pessoal Vou puxar a coluna Dois Para a coluna sete Indo para o mês da sorte Veio o mês de agosto Mês de ciclo Continua o mês de ciclo Agora a gente tem Menos um mês de ciclo Mas temos aí opções De setembro Né? Mês bem atrasado E Dezembro Também é uma boa opção Tem junho Que é uma boa opção Também São os meses Mais atrasados Como fevereiro Também Então Ótimas opções Para o próximo sorteio Pessoal Indo para as dicas Agora Hum Olha só Pessoal Ficamos aqui Com seis acertos Na linha De vinte e quatro Dezenas Mas Eu Considero Que a gente não foi Tão bem Assim Nas outras Linhas Dizem Ficamos de dois A três acertos Até a linha De vinte E a linha De vinte e quatro Ficamos aí Com Seis acertos Vem uma dezena De ciclo Acertamos Duas fixas E vamos tirar Aqui A dezena Dezoito Vamos colar Colar as novas Dicas Que eu já deixei Preparado aqui Que eu falei Que era a linha Seis Lá Ó Um Dois Quatro Sete Vamos ver Se eu não me enganei Um Dois Quatro Sete Exatamente Mas adicionei Mais duas Dezenas Então é a linha Seis Das super Linhas Baseado Na linha Seis Eu coloquei Aqui as novas Dicas E vamos Colocar aqui Valores Ih Fugiu Vou colocar Aqui Aí Então Novas Linhas Na tela Pessoal Olha só As novas Linhas E Vamos dar aquele zoom Hein Aquele zoom Dica De dez Dezenas Na tela Olha Linha de quinze Dezenas Na tela Olha só Linha de Dezoito Dezenas Na tela Ih Foi demais Pra baixo Linha de Dezenove Dezenas Na tela Linha De Vinte Olha só E Linha Especial De Vinte Dezenas Pessoal Ficou bacana Deixa eu olhar Aqui mais um pouquinho Pra baixo Pra vocês Verem aqui Dezenas De ciclo Oh Mas de novo Aí Mais Aqui Acho que Tá muito Zoom Ainda Aí Dezenas Fixas E a dezena De ciclo Dezena Quatro Pode ser Que ela Apareça Pode ser Que ela Apareça Mas Tem Boas Chances De Aparecer Tô contando Com esse Início Quatro Nossos Bolões Não esquece Participe Dos nossos Bolões Bolões .lotomaisfácil.com .br Chama a gente Lá Pra participar Acessa O site Vê as opções E chama a gente No whatsapp Tá bom Vamos encerrar O nosso vídeo Por aqui E a gente Se vê aí No próximo Sorteio Pessoal Muita gratidão Você que assistiu Até aqui Lembre-se Jogue com responsabilidade Nunca jogue com dinheiro Que não tem Jogos São por mais de 18 anos Nós aqui Da loto Mais fácil Não prometemos Mais dinheiro Mas prometemos Sim Muito mais oportunidade Pessoal Como iniciou A gente fecha Tchau